Um dia desembarcão, uma ilha que era muito legal E o barco encalhou, isso nem um pouco incomodou Agora é se esconder e naufragar de vez Na ilha pirata, eu vou naufragar na ilha pirata Surpando naufragão Na nossa nova casa, vai ser bem aqui com a tripulação Mais um dia de som, como é bom poder ficar Na ilha pirata, eu vou naufragar na ilha pirata Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!